Então, vem cá Damião, meu irmão querido, seja bem-vindo a esse programa, já esteve aqui outras vezes, e virá se abanque. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Aqui você manda, garoto, toca um trem bonito aí pro pessoal de casa ficar feliz, tá bom? Vou tocar um trem bem bonito, tocar uma música do nosso compositor piauiense, o Naeno. Naeno, essa música é Terezinha, não é, cara? Moreno. Meu Deus, como é bonito isso, hein? Manda. Olha, o arranjo é dele. O arranjo é dele. O arranjo é dele. O arranjo é dele. Se inscreva. Se inscreva.